Senhor presidente e senhores senadores, é com muito pesar que eu assumo a tribuna do Senado na tarde de hoje para registrar essa tragédia, esse golpe que o destino pregou em todos nós. Essa morte hoje prematura do ex-deputado, ex-ministro, ex-governador Eduardo Campos é uma tragédia para o destino do país. Eu, pessoalmente, tive no Eduardo Campos um irmão, um amigo, um companheiro, um líder insubstituível. Tenho convicção que o Brasil perdeu um dos seus mais brilhantes quadros, uma pessoa que dedicou toda a sua vida, toda a sua energia, todo o seu talento a construir um Estado melhor, a construir um Brasil melhor. Eu quero aqui ler uma nota da bancada do Partido Socialista Brasileiro. A bancada do Partido Socialista Brasileiro no Senado, profundamente chocada com a tragédia ocorrida na manhã de hoje em Santos, com o falecimento do presidente e candidato do Partido Socialista Brasileiro à Presidência da República, Eduardo Campos, manifesta sua profunda solidariedade com os familiares, amigos e correligionários de Eduardo Campos, com o povo pernambucano e brasileiro. O PSB perde a sua maior liderança política e o Brasil perde um de seus principais quadros políticos. Uma liderança jovem, arrojada, comprometida com os anseios de mudança e renovação que o país tanto deseja. Mais do que isso, perde um jovem político que sonhava em transformar o Brasil num país mais justo, menos desigual social e economicamente e que busque o desenvolvimento sustentável. O Brasil perde uma esperança de futuro para a construção de um novo país. E nós perdemos um grande líder, um companheiro, um amigo. A melhor forma de homenagear a memória de Eduardo Campos e continuar a sua luta por um novo Brasil com a coragem de mudar para avançar. É continuar com a coragem para avançar. Vamos em frente, honrando a sua memória e a sua trajetória, levando como bandeira suas últimas palavras na entrevista de ontem no Jornal Nacional. Não vamos desistir do Brasil. É aqui que nós vamos criar nossos filhos. É aqui onde nós temos de criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter coragem para mudar, de fazer diferente. Esse é o nosso compromisso com a memória de Eduardo Campos. E aí E aí Obrigado.